Enviar a documentação é o último passo para o microempreendedor individual ter acesso ao financiamento do juros zero. O programa é uma parceria do Sebrae São Paulo com o governo do estado e empresta até 20 mil reais em 36 vezes sem juros para quem é MEI. Quem já passou pelo programa de capacitação profissional SuperMEI e teve o plano de negócios validado pelo Sebrae, só precisa encaminhar uma cópia pelo site e outra pelo correio. É necessário enviar cópia simples do cartão CNPJ, última declaração anual da ZNCMEI, certificado de conclusão do programa SuperMEI, cópia autenticada do contrato, além de RG, CPF e comprovante de residência. Em poucos dias o crédito para investimento estará disponível na conta indicada no contrato. Para saber mais, acesse juroszero.sebraesp.com.br. Obrigado.